Leva-nos, nossos padres se revestem de brigadas Tudo canta de alegria A semente caiu, entre a boa e o meu fruto A semente caiu, entre a boa e o meu fruto Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, eu entendo que o sofrimento no tempo presente Nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada mais De fato, toda criação está esperando ansiosamente O momento de ser revelado, revelado nos filhos de Deus Pois a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua livre vontade Mas por sua dependência daquele que a sujeitou Também ela espera ser libertada da escravidão Da corrupção e assim participar da liberdade E da glória dos filhos de Deus Com efeito, sabemos que toda criação Até o tempo presente está gemendo Como crentores de paz E não somente ela, mas nós também Que temos os primeiros frutos do Espírito Estamos literalmente de medo Aguardando a atuação filial e a libertação para o nosso povo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar de Galileia Uma grande multidão reuniu-se em volta dele Por isso, Jesus entrou numa barba e sentou-se Enquanto a multidão ficava de pé na tralha E disse-lhes muitas coisas em parábolas Os semeadores saíram para semear Enquanto semeavam, algumas sementes caíram ao meio do caminho E os passos vieram e as comiam Outras sementes caíram no terreno perrego Onde não havia muita terra As sementes logo se voltaram Porque a terra não era profunda Mas quando o sol apareceu As plantas ficaram queimadas e secadas Porque não tinham raiz Outras sementes caíram no meio dos espinhos Os espinhos cresceram e se focaram nas plantas Outras sementes, porém, caíram em terra boa E produziram a base de cem, de sessenta e trinta frutos por semente Quem tem ouvidos, ouça Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu Porque a voz foi dada ao conhecimento dos mistérios do mundo dos céus Mas a eles não é dada Pois a pessoa que tem será dada ainda mais E terá de abundância Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem E por isso que eles falam em parábolas Porque olhando eles não veem E ouvindo eles não escutam nem compreendem Deste modo, se cumpririam-lhes a profecia de Isaías Havereis de ouvir sem nada entender Havereis de olhar sem nada ver Porque o coração deste povo se tornou insensível E eles ouviram com má vontade E fecharam seus olhos Para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos Nem compreender com o coração De modo, que se convertam e que eu os cujo Feliz sois vós, porque os nossos olhos vêm E os nossos ouvidos ouvem Em verdade, hoje, muitos profetas e justos Desejaram ver o que vedes e não viram Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Ouvi, portanto, a parábola do semiatrão Todo aquele que ouve a palavra do reino E não a compreende Vem o maligno e arruma O que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado A vida do caminho A semente que caiu em terreno pederoso É aquele que ouve a palavra E logo a recebe com alegria Mas ele não tem marinhas em si mesmo E é de momento Quando chega o sofrimento Ou a perseguição Por causa da palavra Ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações no mundo E a ilusão da riqueza Supotam a palavra E ela não dá pra A semente que caiu em terra Em boa terra É aquele que ouve a palavra E a compreende Este produz fruto Um dá 100 Outro dá 60 E outro 30 Palavra da salvação Glória a Deus A liturgia Desse 15º domingo Do tempo comum A gente ouve A parábola do semeador Já estava comentando Hoje começa um outro projeto Mas ele vai só terminar Daqui Dois domingos Mas ele tem continuidade Nos próximos domingos É como a gente Vira Agora Na 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 A gente sempre espera Continuir Com o capítulo de hoje Mas hoje A gente vem Ouvir essa palavra A palavra A gente sempre Escuta E a gente É tão É tão antigo Mas também muito atual Não fica Não tem diferença A Do tempo de Jesus Para o tempo de hoje Primeiramente A gente já tem que ver A questão Da primeira leitura Que a chuva Ela desce Do céu Até Desde Desde o começo Da criação E ela não volta Para Deus Enquanto não fazer O que é preciso Ser feito No solo Assim também É a palavra de Deus Ela vem Ao nosso encontro E enquanto Ela não produz Aquilo que é Para ser produzido Dentro Do nosso coração Ela não retorna Para Deus Na segunda leitura A gente vê A fala de São Paulo Que nos mostra ali Que é o desejo Que nós temos No coração De podermos viver A liberdade Dos filhos de Deus Né Vivemos A glória Dos filhos de Deus Aquilo que Nos foi prometido Pelo próprio Jesus Então é o momento De a gente Também Ter isso Com a gente Né E a parábola Do sabiador É a forma Que a gente A gente vê No nosso No nosso dia a dia No meio Dos nossos irmãos Né Isso Desde o Tem hora Que eu falo Desde o padre Até o último Fiel Dentro da igreja É o momento Da gente ver Como que está O solo Do nosso coração Se o nosso coração Ainda é No caminho Na beira do caminho Se o nosso coração É o É o Ao terreno ainda Tem pedra Tem pouca pedra Se o nosso coração Não tem Tem algumas ervas Da linha Se tem espinhos Que sufocam A palavra de Deus Ou se o nosso coração É o coração Que produz Muito fruto Né Hoje mesmo Eu estava pensando Com mim Estava começando A arrumar A igreja Para a gente Retornar aos poucos A vivência Né Da Da comunidade Né Próximo de mim A gente terá mais 20 pessoas Dentro da igreja Né Aqueles que Né Já fazendo o aviso Depois No finalzinho Eu continuo Eu reafirmo Esse aviso Vê ali no nome Na secretaria É o momento Da gente ver Né Contando A Como que é O meu coração Será que eu já Produzi Os meus 30 Né Se o meu coração É um coração Que terra boa Será que eu já Produzi 30 30 Tratos Da semente Que eu já recebi Né Das sementes A gente vai Receber Né É Durante toda a nossa vida Né Tem até Cadê a música A semente Que me deram Que não eram Pra guardar Pois no chão Da minha vida Que fazer Brutificar Né É até um canto De afetório Né Será que Será que eu tenho Feito Essa 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 Colocava A semente No terreno Né Será que eu Fiz Brutificar Mesmo A palavra De Deus Na minha vida Neste tempo De pandemia Será que A semente Que eu tenho Ainda guardado Dentro Do meu coração Será que Na minha igreja Doméstica Eu consegui Fazer Brutificar Dentro do coração Da minha família Né É por ela Por esses Estudos Que nós vamos Ser Acolhidos Né Essa semana Estava Estava conversando Né Com os Com os Com as famílias Que vieram Né Durante a semana Celebrar A missa De sétima dia Dos seus entes Queridos Que a gente Estava relembrando Né E depois Que todo mundo Morre É O que fica Somente São as coisas Boas Né Esse é o momento Da gente entender Que a gente Só nos aguarda Dentro do celeiro Da nossa vida Os frutos Que Que são Produzidos Dentro do nosso coração Né O que nós vamos Apresentar para Deus São aquilo que São os talentos Né Que são produzidos Quando a gente Toma em prática A A vivência Da palavra de Deus Né É o momento Da gente Parar Pensar Repetir Né Se o meu coração Não é a beira Do caminho Que eu possa Dar um jeito De entrar No terreno Bom Se o meu terreno Do meu coração Ainda tem algumas pedras Que eu possa Carrocar um pouco Carro essas pedras Deixar somente A terra boa Para que Não venha Ninguém Tire essa palavra De dentro Do nosso coração Né Também temos que ver Se não temos Né Se a gente Estava No terreno Bom Mas será que Eu não preciso Tirar algumas Algumas Ermas Espinosas Né Algumas Preocupações Que fazem Eu me perder Na questão Da Da vivência Da palavra Da palavra De Deus Na minha vida E se eu Tenho Um terreno Bom Eu consiga Trabalhar Mais ela Mais a soma Colocar Um pouco Mais De adubo Para que Se eu estou Produzindo Trinta Que eu consiga Produzir Cem Se eu Consiga E fazendo Alguma Multiplicação Que possamos O dia O dia Que o Senhor Me vai fazer A colheia Que nós Possamos A fazer Até para Ele Bons frutos Trinta Sessenta Sem Por um Que a gente Possa Viver Todos juntos A alegria Do celeiro Da vida Eterna Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos em Feito E aquecemos A nossa fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Dos cérebros Da terra E em Jesus Cristo Seu Convide Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Fonso Pelatos Foi Procificado Morto E Seputado Desceu Ao Doção Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Haja Vira Julgar Os Vidos Dos Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Na Revenção Dos Pecados Na Ressurreição Da Carna Na Vida Eterna Amém Irmãos 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 Ao Divino Semeador Peçamos Que a Palavra Por Edo Pronunciado Gerem Em Nós Frutos De Vida E Digamos Juntos Senhor Escutai A Nossa Prece A Palavra Que Saí De Minha Boca Não Voltará Para Minha Vazia Fazer Senhor Que A Igreja Esteja Sempre Disposta A Semeador Boa Nova De Jesus A Todos Os Povos Nós Os Pedimos Senhor Escutai A Nossa Prece O Semeador Saí Para Semear A Boa Semente Dai Alegria A Os Missionários Que Tenham Todas As Suas Forças Para Anunciar Nessa Palavra Nós Os Pedimos Senhor Escutai A Nossa Prece A Semente Caiu Em Terra Boa E Deu Fruto Agraciai Os Trabalhadores Do Campo Com Tempo Favorável Com Leitas Generosas E Justa Remuneração Nós Os Pedimos A Sementes de casa em pó terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Acolhei, Senhor, em nossas preces. Nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa peça. Ronda, Senhor, a nossa igreja. Ronda, Senhor, a nossa igreja. Sacerdote, santos e religiosos, perforosos. Sacerdote, santos e religiosos, perforosos. Deus da vida, acolhe as preces que nos dirigimos por Cristo, nosso Senhor. Oferta. Meu coração repara-te, Senhor, meu coração repara-te, Senhor, meu coração repara-te, Senhor, meu coração repara-te, porque tu me deste a vida, porque tu me deste resistir, porque tu me deste o bem, me deste amor, Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o desistir Porque Tu me desce o seu carinho Me desce o amor Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o desistir Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor Porque Tu me desce a vida Porque Tu me desce o desistir Porque Tu me desce o carinho Me desce o amor Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja sempre Por Deus Pai Todo-Poderoso Perceba o Senhor por todos os nossos sacrifícios Para a glória do Seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Acolha Deus os oferidos da Vossa Igreja em oração E fazer crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor que seja convosco Amém O Senhor que seja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade Jesus é necessário Nosso dever de salvação Dá-nos graças ao Senhor Dá-nos graças ao Senhor do Senhor Pai Santo Ponte da verdade e da vida Porque neste domingo festivo Nos colocá-nos em Vossa casa Hoje Vossa família é para escutar a Vossa Palavra E repartir o pão consagrado Recorda a ressurreição do Senhor Na esperança de ver o dia sem ocaso Quando a humanidade inteira repousará junto de Vós Então contemplaremos Vossa paz e louvaremos sem fim Vossa misericórdia Por isso Cheio de alegria e esperança Unimos-nos aos anjos e a todos os santos Cantando Almas ondas Santo, Santo, Santo Senhor Deus no Universo Santo, Santo Senhor Deus no Universo Senhor Deus no Universo Céu de candela Proclamou Vossa glória Bendito, bem-vém Em nome do Senhor O santo da paz ao futuro Bendito, bem-vém Em nome do Senhor O Senhor O santo da paz ao futuro Na verdade, ó Pai Vosso é Santo e ponte de toda a santidade Certificar com essas oferendas Derramando sobre elas o Vosso Espírito Apo de que se toque para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo O vosso Filho E o Senhor é nosso Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o Deus Seu discípulo Dizendo Tomai todos E comem Isto não é de ocuro Porque será entregue Ele produz Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou calas em suas mãos Deu graças novamente E o Deus Seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será renomado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória de mim Eis o mistério da vida Amém Nos viramos Senhor A vossa morte E para o nome A vossa presidência Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós oferecemos Ao Pai O da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Pelo ser nosso dignos De estar aqui Na vossa presença Em você E nós Vos soplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos unidos Pelo Espírito Santo Não só corpo Lembrai-nos Ao Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Em caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Pisto Carlos Alberto E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-nos Vindo aos nossos irmãos A fim de Deus A fim de nos louvarmos Vossas misericórdia Amém A paz do Senhor A paz do Senhor Seja sempre convosco A paz do Senhor 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 Que Cristo nos guarde A paz do Senhor 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 Deus A paz do Senhor 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 com 20 pessoas participando na nossa comunidade. Que a gente possa logo poder celebrar com 100, 200, 300, 500 pessoas. Que a gente não sabe o que nos aguarda após o pós-paternho. Qualquer um dia seja uma igreja viva, uma igreja lotada de sementes, como dizia no Evangelho de hoje. De boas sementes e que as sementes produzam 30, 60, 100 por um. Então, o que desejar durante a semana é entre o contato. Lembrando que a Secretaria só está funcionando pela manhã. Das 8 da manhã até o meio-dia. Então, nesse horário, o fixo. E pelo WhatsApp, você pode enviar. E depois, quando a gente abre a Secretaria, a gente olha e retornamos a mensagem. Tá certo? Mas depois eu vou fazer um videozinho mais... Mais... Explicando tudo certinho, né? Já mandei um vídeo das orientações. Porque eu vou querer participar. Você vai reproduzindo ele, compartilhando ele aos nossos irmãos. Para a gente poder celebrar bem durante esse período de pandemia. Fiquemos em pé para recebemos a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada de Maria, Mãe e Rainha dos Apóstolos. Pela intercessão de São José, de São Vicente Pagó, de Santa Rosinha e de São Rafael. Dessa vez, o Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos todos em paz. Temos um bom domingo, uma boa semana. E que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. A PASCOM acabou de transmitir a 15ª Missa do Tempo Comum com o tema O Semeador. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe. Vai compartilhando sempre essa boa nova que é a PASCOM através e dentro das casas. Deus abençoe. Um ótimo domingo.